Tá com problemas com formigas? Assiste ao vídeo até o final que eu vou te mostrar três formas de acabar com elas de uma vez por todas. E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Varanda Orgânica e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que todo mundo tem me pedido, como acabar com formigas. Então se inscreve, curte, comenta aí. Se tem mais alguma dica pra acabar com formigas, comente aí, compartilha com a gente. É muito legal também que eu aprendo muito com vocês nesses comentários. Então deixa aí qualquer dica, tá ok? Vamos pro vídeo sem muita enrolação. Eu estou aqui com esse pezinho, olha só, tem até uma romã aqui, não sei se vocês conseguem ver. Pezinho de romã. Está sofrendo bastante com formigas, eu acho que tem até um ninhozinho de formigas bem aqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha aí, eu não sei se vai focar direito, mas olha elas. Olha elas aí subindo e descendo da minha planta. Tem algumas mudinhas de aranto aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre aranto, viu gente? Importantíssimo. Olha só as formigas. Então, vamos lá. A primeira solução a mais simples possível e eficaz. Lembrando que todas essas receitas que eu passar pra vocês aqui, eu já testei aqui, funcionam perfeitamente. Eu só trouxe pra vocês coisas que eu já testei e que eu garanto que funcionam. Então, as três melhores formas, na minha opinião, porque eu tive resultados fantásticos com essas três soluções. A mais simples de todas é isso aqui. Canela em pó. Essa aqui é a mais simples. Um pacotinho desse, olha só, não sei se conseguem ver, mas é um real, tá? Você compra um pacotinho desse aqui e rende bastante, tá? Esse aqui eu utilizo se eu estiver tendo problemas com só uma planta, tá bom? Com uma plantinha. Não está tanto assim. E não é cortadeira. Se for cortadeira, isso aqui não vai adiantar muito. É simplesmente colocar ao redor da planta. Pra quê? Pra sumir com ela. Você faz um círculo assim, olha só. Tem até minha plantinha aqui, mas não tem problema, tá? Não envenena a sua planta. Tem os prós e contras. Essa aqui espanta. Se elas estão subindo sempre assim no seu pé, elas vão parar, tá? Se elas estiverem fazendo um caminho, elas vão parar de seguir esse caminho e vão parar de subir nessa planta. Ela vai espantar. Essa aqui só espanta. Não mata, não agride. É boa pra se for pequena quantidade, se for dois pezinhos que tá sofrendo. Coloque essa que funciona muito bem. Se você quiser também, pode diluir uma colher, uma colherzinha de canela em pó em um litro de água e borrifar aqui na beirada que também vai espantar elas. Você vai precisar de quê? Vinagre, detergente, dois litros de água. Aqui eu vou fazer a receita pra dois litros de água. Mas aí com você, se tiver muito mais, vocês fazem, multiplicam essa receita. Se tiver menos, vocês podem dividir essa receita aqui. Tá ok? O que eu vou fazer? Eu vou usar como medida esses copinhos aqui, esse copo americano, eu acho que é o nome, que ele é padrão, né? Em todo lugar você encontra esse copo, é um real, então todo mundo tem. E vou fazer dois litros desse repelente que eu vou colocar em umas outras plantas minhas ali. Olha só, vocês vão utilizar... Vou colocar o vinagre primeiro. Vinagre pode ser qualquer um, tá gente? Se for o de maçã, melhor. Vocês vão colocar um copo cheio de vinagre em dois litros de água. E aí se for, se você quiser fazer mais, você pode fazer dois copos. Coloco na água. E meio copo de detergente. Já é o suficiente, tá bom gente? Detergente qualquer um, de preferência detergente neutro, tá bom? E vai colocar aqui. E vai mexer, tá bom? Mexa só um pouco, não precisa mexer até virar espuma. E tá pronto esse adubo. O que você vai fazer? Colocar aí um borrifador. Eu vou colocar nesse daqui mesmo. Pequeno, depois eu vou colocar no maior, pra lá pra fora. Bom, vocês sempre borrifem em cima das formigas mesmo. Você vê as formigas? Olha, pode colocar bastante aqui no pé. Se tiver com problema nas folhas também, borrifem nas folhas. Olha aí. Gente, se sua terra, você vê que tem um ninho aqui, saindo um ninho dentro do seu vaso, você pode chegar aqui também e colocar em cima delas um pouquinho na jarra, tá bom? Você pode colocar em cima delas um pouquinho na jarra. Vai matar elas instantâneamente, gente. É muito rápido que elas começam a morrer. E se tiver subindo em toda a sua planta, você pode também vir borrifando todos os galhos sem problema nenhum, tá? Não vai prejudicar a sua planta. Esse é bem eficiente, gente. Esse aqui você mata na hora. Você pode aplicar isso aqui dois, dois dias, todo dia. Depende da intensidade do tanto de formiga que tiver, tá bom? Não funciona tanto pra cortadeira, mas é o que acaba, extermina as outras formigas muito rápido e barato, né? Bom, pra formiga cortadeira, a dica é simples, porém muito eficiente. Por quê? Formiga cortadeira, ela vai chegar na sua planta de uma maneira ou outra. Acabar com o caminho dela só resolve na hora. depois elas vão achar um meio de chegar na sua planta. Então, infelizmente, precisa acabar com o ninho. E como fazer isso? Ah, mas eu não sei onde é que tá o ninho. Então, essa é a melhor solução e você encontra em qualquer lugar aí no Brasil todo que é uma folha de mamona. Gente, é impressionante. Eu não tenho mais nenhuma formiga cortadeira pra mostrar pra vocês aqui colocando num caminho porque eu utilizo isso aqui e acabei com todas que tinham. elas comiam minhas couves todas. Acabei com isso. E olha como é simples e fácil. Você precisa de uma tesoura ou uma faquinha, tá? E vai cortar e tirar esse talinho delas que fica no meio da folha. Olha só. Pode fazer isso com ela toda. Olha aí, você vai tirando isso aqui, ó. Tá, gente? Tomem cuidado que isso aqui é veneno pra gente, tá? Então, ó. Você pode cortar dela toda. Vou cortar só essa aqui. O que vocês vão fazer? Vão picar elas bem pequenas. Olha só. Eu faço assim. Corto aqui. Isso daqui, ó. Você vai simplesmente colocar no caminho delas. É muito fácil achar o caminho delas. Você vê a sua planta também. Você pode fazer o seguinte. Ela tá na sua planta. Ela tá sempre comendo sua planta. Jogue em volta e jogue no meio do caminho delas. Elas vão levar essas folhas pro ninho. É, e como vocês sabem, formigas não comem folhas, tá? Elas levam pro ninho pra se decompor e virar um fungo. E esse fungo sim que elas se alimentam. Então, o que que acontece? Ela vai levar pro ninho esperando que transforme em fungo. Essa folha vai murchar. Vai soltar uma substância que vai acabar com o formigueiro. Gente, essa ideia é muito boa, tá? Eu tenho um amigo que fez num sítio, numa plantação inteira. Ele jogou pelos corredores das plantações dele e acabou com todas as formigas cortadeiras de lá. Gente, é maravilhoso isso aqui pra formiga cortadeira e o mais natural possível. Bom, dessas duas formas, essa mata, essa mata e essa aqui espanta, tá bom? Então, eu trouxe pra você as três melhores na minha opinião. Faça na sua casa o teste, tá bom? E deixa nos comentários depois se resolveu o seu problema ou não. Não deixe de curtir a página e se inscrever no Instagram. Eu postei uma foto lá sobre isso aqui, olha. Maravilhosa. Postei lá um textinho pra vocês porque quando eu recebi eu não ia saber agradecer. talvez eu ia gaguejar eu não ia conseguir falar. Então, só mais uma vez obrigado e deixei o textinho lá todo pra vocês, tá bom? Se inscrevam, curte, comenta, forte abraço, beijo no coração de vocês, boa sorte aí no combate às formigas. É isso, fiquem todos capazes do Senhor Jesus. Fui.